A Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores, na freguesia de Santo Antão, organizou um festival de sopas no passado dia 19 de novembro de 2022. Esta foi uma ideia da atual direcção, liderada por Lisandra Petencurte, que contou com a colaboração de várias pessoas, sendo também a primeira vez que esta direcção organizou um festival de sopas. Foi uma ideia da direcção, em que nós pusemos a ideia em propósito, a proposta, depois em conjunto decidimos fazer, depois houve várias pessoas que nos ajudaram, da freguesia e fora da freguesia. O festival de sopas é a primeira vez que nós fazemos. Colaborações, tivemos vários padrocínios, como de sonhos e retalhos da vovó Lina, de Pedro Leonardo, pessoas em particular. Neste festival de sopas, houve várias sopas a concurso e alguns dos presentes neste festival adoraram a noite e as sopas, bem como este convívio nesta noite de novembro, na Recreio dos Lavradores. Canja de galinha, fava e mostarda, sopa de peixe, sopa de funcho, sopa a lavradores, sopa de tomate. Sér Manel, qual é que foi a sopa que gostou mais deste festival? Peixe de peixe de funcho. E a senhora, Fátima? Já me esqueceu. Também estava a falar de legumes, não é? E a de peixe? Com queijo, com queijo, com queijo também, com queijo. Uma boa piada de funcho. A de funcho, gostou da sopa de funcho? As outras também seriam igual. O senhor gostou da sopa de funcho? Está boa, já. Isto é um convívio que se deve repetir? Não, mas deve repetir todos os dias que eu pedi. A seguir vai um pezinho de dança, com uma chamarrita. Já tem dança para mim, já. Já tem dança para si? A sopa vencedora nesta noite, do Festival de Sopas na Recreio dos Lavradores, foi a sopa de funcho, uma noite que contou ainda com o jogo do bingo, arrematações, terminando com as modas tradicionais açorianas, os bailes regionais. A vencedora foi a sopa de funcho. O resto do programa, tivemos o Festival das Sopas, depois temos um bailo regional, e, intercaladinho aqui com o Festival de Sopas, tivemos o bingo, e tivemos uma arrematação. Lisandra Betancurte considerou o mês de novembro um bom mês para estas atividades, onde, nesta noite, contou com bastante adesão na Recreio dos Lavradores. Novembro é um bom mês, porque já está deste tipo de atividades, que tem a ver com sopa, a sopa já é mais para o inverno, é uma boa atividade para esta altura, sim. Por enquanto está a correr bastante bem, sim. Tivemos bastante adesão, está a correr muito bem. O Festival de Sopas, na Recreio dos Lavradores, uma noite animada e com sabores de inverno. O Festival de Sopas, na Recreio dos Lavradores, e a ropa já é mais para o inverno. A CIDADE NO BRASADores, E a ropa já é mais para o inverno. A CIDADE NO BRASADOR. A CIDADE NO BRASADOR. Obrigado.